Era onde mesmo, meu loot? Era aqui, do lado? E aqui é esta, mano! Focca, foca, foca, foca! Aqui, consegui pegar meu loot, consegui pegar meu loot! Ai, dropou atrás, dropou atrás! Eu levei dois aqui na granada! Mano! Calma aí, calma aí! Tu derrubou um, é isso? Falta quantas? Ele pegou... Vamos no drive, vamos no drive! Não, não, vamos salvar eles, vamos salvar eles! Vou salvar, bora salvar, depois não esquece! Bora salvar! Eu tô sem, eu tô sem colete Tá no meio da rua, no meio da rua, no meio da rua! Tá salvar, atacaram o trap! Vai dando tiro que eu vou salvar! Salvei! Boa! Eles vão salvar os outros caras lá, que tá... Tato já salvou até! Fica a munição que eu tô sem munição, mano! Cadê eles? Fica eles! Eles salvaram todo mundo, tá? Fica a saca aqui! Fica a saca aqui! Fica a saca aqui! É minha! Fica a saca que não tem! Dei muito, dei muito, dei muito! Já era, já era! Não vai ter que salvar não! Não vai ter que salvar! Não vai ter que salvar! Tem placa! Achei placa, achei placa! Tem a adrenalina aí? Eu vou cair aí mesmo, velho! Tem um não, tem um não, tem um não! Tem uma arminha do drop, velho! Tem que tá voltando aqui com a gente! Ah não! Tô com uma K aqui! Tô com uma K aqui do drop aqui! Vou dropar aqui! Ela é ridícula, velho! É minha, é minha! Vou dropar uma aqui! É uma ridícula! Sei lá! Tem uma aqui ridícula aqui! Não, não, não! Maluco! Com a mira que tu colocou, hein! Que isso! Não, não, não! Essa aqui não é doendo não! Só que é a ira preta! É ira preta? Com essa mira aqui? Não, 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 não! Tem uma que eu tô testando ainda! Eu vou botar uma cruz! Só queria um drop, mano! Só isso! Drop aí na KO, Bodão! Calma! Tem que pegar aqui o meu aqui! Vou pegar o meu aqui agora no drop aqui! Se der! Se der! Aí peguei! Dropei teu aqui! Tem uma gestão aqui! Eu queria mesmo! A hora de nos matar esses caras é agora! Aqui, aqui, aqui! Adrena! Adrena, Bodão! Tô sem, mano! Tô sem! Já tinha pego o drop! Vou derrubar um, ó! Tô longe! Calma aí, Bodão! Calma aí! Um mila! Jubei um! A hora é essa! Vou marcar pra vocês! Vou marcar pra vocês! Camil! Vou pegar o drop aqui que eu vou... Deitei um aqui! Seu AK tá aqui! Seu AK tá aqui! Seu AK, ó! Vou pegar! E H esse aí também! Ah, linda! Que caralho! Quatro batidos! Vá umаков ersten? Não pode prazer! Seu AK tá prazer! Ah... Vamo ajudar o badão! Vamos ajudar o badão! Cá está me chamando de hack aqui! E eu acho que eu amo muito, né? Uhihihiihiihi! E, meu cara do carro, cara! Ih, cara chamou de hack, mano! Nve energia! Main na bola! Ja, aja! Tô indo na��! Beihhh por onde someia isso!? Ja, aja! Ai, ai, ai! Ó... No mesmo negócio! Mano, cê tem que ver os caras falando, mano. São quantos aí? São quantos no carro? É quatro no carro? Não, é dois, é dois. Vou engolir agora. Aí. Tem muito dano no médico. Roubou do médico?